ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidentes e mortes no trânsito de Manaus aumentam. Por mês, são mais de 600 registrados na capital. Grupo com adulto e adolescentes é preso. Eles faziam arrastões nas zonas norte e leste da capital. Polícia prende carreirinha, suspeito de ter matado pelo menos três pessoas. Política, Carlos Souza renuncia a mandato de deputado federal. E ainda, prevenção, campanha incentiva a ida ao dentista para evitar câncer de boca. Este ano deve fechar com 80 novos casos da doença. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos depois de fazerem arrastões nas zonas norte e leste de Manaus. O arrastão começou na noite de ontem. A quadrilha fez assaltos em um lanche no mutirão, em um posto de gasolina na colina do Aleixo e nesta drogaria na cidade nova, zona norte. Os proprietários da drogaria não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o assalto foi ontem, por volta de 11 da noite. Havia quatro funcionários e um cliente no momento. Ninguém foi agredido. Os bandidos entraram, levaram o dinheiro e fugiram em seguida. Esse já é o segundo assalto em menos de 30 dias. Depois de receber denúncia do CIOPES, policiais da Força Tática prenderam Alexandro Lobato Leão. Dois menores de 17 anos também foram apreendidos. O trio estava neste carro utilizado nos crimes. Com o grupo, foram encontrados um tablet, um celular e um revólver. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a apreensão do outro veículo, a Corsa Classique Prata, que contava esse outro elemento. Aí, agora trouxe para o 27º dia e para os procedimentos. A arma via munição? Não, não. A arma está sem munição. A arma está sem munição. Eles só apontar para as vítimas e realizar o roubo. Os 12 menores foram levados à delegacia do menor infrator e Alexandro à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A Polícia Civil realizou hoje uma operação para apurar denúncias de crimes sexuais contra menores. Amaral Augusto traz as informações para a gente. Amaral. Pois é, Marcela, hoje pela manhã, a delegacia especializada na proteção da criança e do adolescente fez uma operação envolvendo 34 policiais para o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas zonas centro-oeste, oeste, sul e leste da capital. Durante a ação policial, um industriário de 24 anos foi preso em flagrante. Segundo a polícia, no celular dele havia vídeos com um adolescente fazendo sexo de maneira explícita. Ele foi trazido aqui para a especializada, flagranteado e foi estabelecida uma fiança de mil reais e ele pagou e depois foi liberado. A polícia alerta principalmente aos pais e responsáveis que denunciem este tipo de violência que vai contra o Código Penal e principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena para quem comete este tipo de crime pode chegar a quatro anos de reclusão. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. A polícia prendeu um homem na zona leste de Manaus acusado de envolvimento em pelo menos três homicídios. Uma das vítimas foi um policial em abril deste ano. Paulo Henrique Lima, de 21 anos, conhecido como Carreirinha, já era procurado pela polícia havia seis meses. Nós já estávamos na cola dele, sabíamos que ele poderia ser a qualquer momento preso. Fomos até o nono DIP, acionado até o nono DIP e aí constatamos que realmente se tratava do Paulo, que seria o Carreirinha, que estaríamos atrás dele já por três homicídios, inclusive, como você colocou, um crime de um policial militar. Em depoimento, Carreirinha negou ter assassinado o policial militar Antônio José dos Santos Ferreira no Cidade de Deus em abril deste ano, mas confessou ser autor de dois homicídios. Ele confessa apenas esses dois, a situação do PM, ele nega, mas nós temos testemunhas que viram e reconhecem ele veementemente, então nós não temos dúvida da participação dele. Ele era só traficante ou era só matador? Os dois. E o deputado federal Carlos Souza, do PSD, renunciou ao mandato nesta quarta-feira. Ele alegou estar desmotivado por não ter conseguido a reeleição. A saída não deve impedir que Carlos Souza seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. No lugar de Souza, assume Fernando Sarmento Nicolau, do PSD Amazonas, que tem 30 dias para assumir o mandato, que termina no dia 31 de janeiro do ano que vem. Em instantes, Amazonas registra dois casos suspeitos da febre chikungunya. Os pacientes são turistas. E mais, as dicas para quem vai fazer o Enem. Nós voltamos já. E mais. E aí E aí E aí Obrigado.